Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao terceiro dia aqui do nosso desafio de espanhol 365 dias, um ano inteiro aprendendo espanhol É uma palavra por dia de espanhol, pode ser um substantivo, um verbo, com exemplos Isso tudo pra você enriquecer seu vocabulário, pra você melhorar cada vez mais o seu espanhol E nesse desafio que eu estou fazendo com vocês, eu vou trazer sempre palavras diferentes Palavras que não parecem com o português, mas que em espanhol são muito usadas Olha só que legal, então você só tem a ganhar Você é inscrito? Você não é? Então você está perdendo tempo Se inscreva agora pra acompanhar todos os dias as palavras novas e melhorar o seu espanhol Ativa aí o sininho também Mas nós temos um encontro marcado pra esse desafio Todos os dias, às 7 horas da noite, temos uma palavra nova pra você estudar e aprender espanhol Tá combinado? Ó, hoje é o terceiro dia já, nós já tivemos duas aulas já Então, na primeira aula eu falei sobre el abanico, as duas funções que tem, as duas funções principais Sobre a palavra abanico, falei sobre el basurero Também duas funções principais e hoje eu vou trazer um verbo pra vocês Um verbo diferente, assim, bastante diferente do espanhol, do português Até em português nós temos essa palavra, mas não usamos, tá? Então, olha só, só que em espanhol sim, se usa e você vai aprender, tá? E que verbo vai ser esse? Antes de eu começar, então deixe seu like e se inscreva no canal Só pra explicar, se você está entrando hoje, eu estou utilizando aqui o dicionário clave da editora SM Um dicionário bastante completo E qual que vai ser o objetivo? Ir de A a Z e voltar, né? Depois que chegar em Z eu volto com A E assim vamos completando os 365 dias, ok? E se você não me conhece, sou o professor Rodrigo Sandrini Professor de espanhol com mais de 20 anos de experiência ensinando vocês brasileiros A melhorar cada vez mais o espanhol Também convido vocês a entrarem aí no meu Instagram Já chegando a quase 8 mil seguidores Todos os dias também dicas novas lá pra vocês, ok? Eu vou deixar o link aqui do meu Instagram na descrição do vídeo Muito bem, qual que é a palavra que nós vamos aprender hoje? Ou qual o verbo que nós vamos aprender hoje? É o verbo caducar Quer dizer, caducar em espanhol Será que pode ter a ideia de ficar louco e estar caducando? Não, na realidade em espanhol é outro sentido, tá? Eu vou ler aqui a definição do dicionário e vou explicando pra vocês Olha só que legal Então caducar Primeira explicação do dicionário Perder validez ou efetividade devido ao passo do tempo Então com o passar do tempo Se eu tenho, por exemplo, um produto Esse produto tem uma validade Então ele pode caducar Então o produto pode sair da validez, da validade Então que nós temos não só um produto Mas pode ser qualquer outra coisa Vamos ver o que está explicando aqui Qual é o exemplo? Ele contrato Ele contrato caduca dentro de um mês Então olha só Não somente algo comestível Mas nesse sentido de contrato Olha só, um documento que caduca Que vence Então pode ser um documento, um contrato, uma lei Eu não sei Nesse sentido, tá? Que pode vencer Então caducar nesse sentido de vencer algo Vamos ver mais exemplos aqui Dos Referido a um prazo Terminar ou acabar Então nós temos um limite Então pode caducar Pode chegar ao fim Vamos ver aqui O prazo de matrícula caduca hoje Então prazo de matrícula termina hoje Então esse verbo caducar também tem sentido de terminar Acabar, de acabar Acabou Terceiro Referido a um produto Que pode deteriorar-se Com o tempo Estropear-se Quer dizer estragar Ou deixar de ser apto Para ele consumo Vamos ver aqui Tira estas medicinas Porque ia anca aducado Então Nós temos aí Produtos Supermercado Ou um produto na farmácia Como é o exemplo aqui Que ele fala assim Tira estas medicinas A gente joga fora Esses remédios Porque ele já perdeu O prazo de validade Porque ia anca aducado Então um produto E no supermercado Que consumimos Ou na farmácia Que já passou Toda a sua validade Que já terminou Está caducado Então Já caducou Então Joga fora Porque já está estragado Então Caducar Pessoal Tem esse sentido De perder a validade Ok? De perder a validade Tanto de um prazo De um documento De um contrato Também De perder a validade De um produto Que a gente pode consumir Ok? Que bueno Então aprendemos Mais uma palavra Terceiro dia Está muito legal Ter você aqui Todos os dias Então Nos vemos amanhã Para o nosso quarto Nosso quarto dia Desse desafio de espanhol E vai fazendo Sua listinha Vai criando Sua listinha E deixe seu like Ok? Nos vemos amanhã Às sete de la noche De Brasil Hasta luego E vou